Ele nasceu em uma periferia do Rio de Janeiro e tinha como objetivo se tornar um oficial da Maria. Para estudar para a prova, tinha que enfrentar mais de três horas em um ônibus lotado. E depois de três tentativas, finalmente conseguiu passar. Porém, no segundo ano do Colégio Naval, ele não conseguia se adaptar a toda a hierarquia até então que foi expulso. E logo em seguida, conheceu a Luciana e precisou conseguir dinheiro para poder sair com ela. E foi aí que começou toda a sua paixão pelo empreendedorismo. A venda de relógios foi seu primeiro negócio. Depois conseguiu emprego de vendedor em uma escola de inglês e com muito esforço conseguiu montar dinheiro e finalmente se casar com sua namorada. E mesmo após ter sido promovido três vezes, em um momento seus resultados começaram a cair. E ele quase trabalhou inclusive em uma multinacional. Com 21 anos foi promovida diretora comercial para abrir uma escola de inglês lá na Venezuela. Até que teve toda a escola ali invadida e todos seus equipamentos e carros também foram roubados. Até que decidiu começar a sua primeira empresa chamada WiseUp. E para isso precisou pegar um cheque especial, meu amigo, de 12% de juros ao mês. Só que a escola foi um sucesso e a cada 45 dias abriram uma nova filial. Depois de alguns anos, a rede foi vendida a um grupo educacional por 1 bilhão de reais. Posteriormente ela foi recomprada e ele também se tornou sócio de outros negócios como um clube de futebol chamado Orlando Silva. Ele também produz conteúdo diariamente no seu perfil, gerando valor então para mais de 4 milhões de seguidores. E para você que ainda não entendeu toda essa história, essa história é de mais um favelado de sucesso mais conhecido como Flávio Augusto.